A Microsoft recomenda pra você dicas de originalidade. Quando você for comprar o seu microcomputador, aqui do lado da CPU, tem que vir esse selo aqui pra provar que o software é original, que o Windows é original, né Silvia? É isso aí, Andréia. Só nesse selo vai ter um código pra você estar ativando o seu Windows XP. E se você não ativar por telefone ou internet, seu computador para de funcionar. Ou seja, se você comprar um software pirata, então seu computador babau, que é um computador lindo que você comprou. Agora, se for aqui, ó, notebook, vem aqui embaixo o selinho, tá? Além do selo, você leva também esse CD aqui com muitos hologramas, e ainda aqui o manual em português. Exatamente. Certo? Direto da Microsoft, uma super dica contra a pirataria, tá? O Windows tem que ser original pra você não ter problema.